Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo mais um vídeo aqui. Hoje eu vou estar ensinando como vocês podem estar fechando aplicativos em segundo plano pra estar resolvendo alguns bugs aí no seu dispositivo. Muitas das vezes quando você está jogando algum jogo, ou até mesmo acessando algum aplicativo e ele trava, você tende a estar fazendo o que? Você tende a estar fechando e vindo aqui em segundo plano e fechando o aplicativo por aqui. Você tende a estar fazendo esse processo de estar fechando e abrindo outra vez. É basicamente isso que eu vim ensinar nesse vídeo, certo? Às vezes pra estar resolvendo alguns bugs assim que dão em apenas o aplicativo, você pode estar fazendo esse processo. Vocês podem estar procurando aí o aplicativo que está dando erro, fechar e tentar abrir de novo aí que talvez ele esteja abrindo normalmente, certo? Se não aí o caso já é um pouco mais sério, você pode estar fazendo outro procedimento aí, mas sempre a maioria das vezes dá certo porque é basicamente um bug que dá no próprio aplicativo. Muitas vezes o celular não aguenta o jogo, você tenta baixar o jogo e acaba travando e você faz esse processo pra estar tentando entrar no jogo de novo. Se você continuar travando, é provavelmente porque o seu dispositivo não aguenta, não tem armazenamento suficiente pra estar rodando o jogo e tende a travar desse jeito. Mas pra você estar saindo dessa travada, desse bug, é dessa seguinte forma mesmo. Ele vai abrir, você vai fechar ele aqui, vai vir aqui e vai estar fechando ele no segundo plano e vai estar resolvendo esse problema, certo? Então o vídeo é basicamente isso. Essas coisas que podem estar resolvendo esse bug que acontece às vezes quando você tenta abrir algum aplicativo e algum jogo de uma maneira mais simples, certo? Você pode estar resolvendo dessa maneira aí. Muitas das vezes funciona. Caso não funcionar, é como eu disse, é questão do seu dispositivo não aguentar o que você está tentando fazer ali. Por exemplo, se for um jogo que está travando muito, que você fecha ele, abre, aí abre de novo e ele continua travando, já é o seu armazenamento que não aguenta suportar o jogo, certo? Então, caso seja isso e fique de olho, você pode estar dando uma olhada. Se for um aplicativo, ó, o aplicativo está travando. Talvez o aplicativo não seja compatível com o seu dispositivo, certo? Ou até mesmo o seu dispositivo não aguente também o aplicativo. Então você tente aí abrir um armazenamento ali no seu dispositivo, dar uma limpeza nele para ver se abre mais espaço para estar continuando aí tentando acessar esse jogo, esse aplicativo, certo? Mas o vídeo é basicamente isso. Eu vou deixando ele por aqui. Não esquece de estar deixando aquele like para dar o vídeo para a gente aqui no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!